Música Primeira sessão vai definir termo inicial dos juros de mora na cobrança de parcelas anteriores à impetração de mandado de segurança. Os ministros da primeira sessão decidiram afetar três recursos especiais de relatoria da ministra Assuzete Magalhães para julgamento sob o rito dos repetitivos. A ministra destacou que há no STJ 30 acórdãos e 1.311 decisões monocráticas de ministros da primeira e da segunda turmas que abordam a mesma controvérsia. A questão foi cadastrada como tema 1.133 na base de dados do STJ com a Imenta. Definir-se o termo inicial dos juros de mora em ação de cobrança dos valores pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de segurança deve ser contado a partir da citação na ação de cobrança ou da notificação da autoridade coatora quando da impetração do mandado de segurança. Em um desses recursos, um grupo de policiais militares inativos ajuizou a ação de cobrança contra o Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência. Eles pediram o pagamento das parcelas vencidas dentro do quinquênio que antecedeu a impetração do mandado de segurança coletivo em que foi reconhecido o direito ao adicional local de exercício. Os inativos pediram ainda os acréscimos de correção monetária desde o tempo em que foi devida cada parcela e de juros de mora a partir da data da notificação da autoridade coatora no anterior mandado de segurança. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu o direito dos autores aos valores relativos ao adicional correspondentes ao período de cinco anos anterior à impetração do mandado de segurança coletivo fixando, porém, os juros de mora a partir da citação na ação de cobrança. No STJ, a ministra ressaltou que o acordo a um recorrido destoa da jurisprudência da Corte que vem decidindo no sentido de que o termo inicial dos juros de mora na ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança é a data da notificação da autoridade coatora na ação mandamental. Com a afetação, o colegiado determinou a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial em segunda instância ou no STJ, fundados em idêntica questão de direito. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti